Urgente! Diretor patrimonial deixa o clube e destaca a falta de autonomia para trabalhar. Continua no vídeo para mais informações e deixe o like se você sempre foi torcedor da Cobra Coral. Vamos à notícia agora! A crise no Santa Cruz ganha mais um capítulo, El Silva, que atualmente ocupava o cargo de diretor patrimonial, pediu para sair e não faz mais parte do departamento do time tricolor. Em seu discurso de saída, El alegou falta de autonomia para desempenhar seu trabalho e considerou que estava sendo mal aproveitado na função. Em entrevista ao Momento Esportivo, da Rádio Clube, o dirigente afirmou que tinha várias ações para serem realizadas, mas que esbarraram na falta de autonomia e em recursos escassos. Antes de continuarmos, inscreva-se e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. A gente ficar na patrimonial sem ter autonomia não vale a pena. Elma uma posição pessoal minha, porque eu cheguei na diretoria patrimonial e a patrimonial estava com três meses de salário atrasado dos funcionários. Eu estou fazendo um relatório de tudo o que foi executado no meu período certo, todos os recursos que eu tive acesso, todos os gastos que foram realizados e gostaria, se possível, de passar certo um relatório para que a imprensa e o torcedor possam ter conhecimento, disse o dirigente. A gente não pode administrar sem ter autonomia. Eu sempre priorizei pagamento de funcionário. Porque eu acho que o pagamento de funcionário não é a favor, é obrigação. O funcionário tem direito de receber pelo serviço prestado. E a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe reduzida, mas que trabalha com garra e afinco. A gente tem um estádio aí que você sabe que é o maior do Norte e Nordeste. Em todos os jogos a gente abre todos os setores tanto do anel inferior quanto do superior. A gente tentou de todas as formas possíveis fazer a reforma da fachada, como foi prometido. Tentamos substituir os gradis da sede social, fazendo uma cobertura para os dois ônibus que ficam lá embaixo de uma árvore se deteriorando. E aí, torcedor da Cobra Coral, o que você achou da notícia? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista os outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.